do sul de Minas. Uma mulher de 38 anos foi indiciada por passar um trote para o SAMU em Boa Esperança, no sul do estado. Ela alegou ter testemunhado uma situação de emergência na qual uma mulher grávida com uma criança de colo teria se jogado de uma ponte no Lago dos Encantos. Como resultado do trote, tanto o corpo de bombeiros quanto o SAMU mobilizaram recursos e pessoal, incluindo um helicóptero de resgate para atender a falsa ocorrência. A mulher foi indiciada por essa ação criminosa. Ela já tinha um histórico policial com mais de 70 passagens por diversos crimes, incluindo ameaças, lesões corporais e perseguição. Embora ela tinha negado ter passado o trote, sua voz na ligação foi reconhecida por uma testemunha e um policial que a conheceu. O delegado responsável pelo caso, Alexandre Boaventura Diniz, afirmou que esse tipo de conduta é prejudicial para a população, já que direciona recursos públicos para uma situação inexistente e retira recursos de emergências reais. Passar trote para serviços de utilidade pública, como o SAMU, é considerado crime de acordo com o artigo 265 do Código Penal, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. Esse tipo de ação é considerado irresponsável e prejudicial, pois não apenas desperdiça recursos valiosos, mas também pode comprometer a capacidade de resposta a emergências reais, colocando em risco a segurança da população.